Filhinho, acho que você está pronto, filho, você me ajuda, acho que você me amou, acho que você está pronto, meu filhinho, acho que, mamãe, vovó, não, ela morreu, ai meu Deus, o que aconteceu, a vovó, você está viva, meu Deus, meu Deus, filho, o que aconteceu, ela virou um vumbi, ah, por que você fez isso, papai bobo, que, meu Deus, nada, agora o que eu faço, né, ah, por que, por que eu faço, é, você é muito chato, falei isso, ah, chato, o que, você vai ver, seu filho louco, Pô, papai, olha, toma, 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 para, 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 toma, olha, toma, pô, 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 ele está me matando aqui, filho, papai, Essa, papai é bobo, né, você vai ver, mas, porrada, é, filho, mamãe, ela está empurrada em mim, mamãe, ela está empurrada em mim, mamãe, ela está empurrada em mim, Você vai ver, hein, filho, toma, papai, toma, mamãe, de novo, mamãe, toma, toma, eu te avisei, hein, Epa, calma, eita, o que que é isso aí, ah, está travando